Oi minha linda, tudo bem? Eu sou a Marilda Toledo, professora de pintura há mais de 30 anos. Eu amo ensinar pintura e eu ensino também a desenhar os próprios projetos, porque assim você vai ganhar liberdade, confiança e vai colocar exclusividade nas suas pinturas. Porque quando você começar a desenhar, você vai trazer um estilo para os seus desenhos, para os seus projetos e levar isso para a pintura. E também, enquanto você desenha, você vai entendendo, aprendendo sobre aquilo que você vai pintar. Então, nesse vídeo eu vou te ensinar a desenhar uma rosa estilizada, um estilo de rosas. Bom, e eu vou te ensinar depois da vinheta. Então, roda a vinheta! Bom, minha linda, com um papel branco, um lápis 6B, você vai começar a desenhar os seus projetos. Eu vou fazer um círculo, uma forma geométrica que caiba uma rosa. Bom, para isso, eu vi lá na natureza que a rosa tem formato redondo ou oval, depende aí da rosa. Faço o centro, depois eu faço um sinalzinho para marcar o cálice da rosa, a boquinha da rosa. Vou fazer uma cruz aqui para você entender melhor. Vou fazer, faço a pétala principal, essa pétala está lá atrás. Aí, eu faço a segunda e a terceira pétala, que vai formar o cálice da rosa. Depois, eu vou distribuindo pétalas para fechar aqui o formato da rosa. Veja bem, uma pétala sobre a outra, então, eu fiz um esqueleto, um esqueleto de rosa. É isso mesmo. Com o lápis 6B, eu faço uma sombra. Por que essa sombra? Para entender que a rosa tem sombra e luz. É isso que dá movimento, que dá profundidade, que dá valor para uma pintura. Eu trabalho com o lápis, com a mão bem leve, fazendo essa sombra, identificando cada pétala. A pétala está sobre a outra, ela faz sombra na outra. A de cima vai ficar mais clara, porque a luz bateu ali e deixou a cor mais clara da rosa. Toda vez que a gente estuda isso, a gente vai ficando mais atento a todos os detalhes. E aqui, olha, você está trabalhando também, além da sua atenção, você está trabalhando a força da tua mão, a coordenação motora. E eu vou desenhando essas pétalas. Isso aqui é um processo. Com o tempo, você vai entender melhor. E olha, minha linda, na natureza, existem vários tipos de rosas. Eu até tenho uma coleção de fotos de rosas aqui, que eu gosto de me inspirar. E eu vou mostrar para você. Porque tem rosa que tem mais pétalas, tem rosa que tem menos pétalas, tem rosa que você não consegue ver todas as pétalas. E tem rosas que você vê poucas pétalas. E você, fazendo esse estudo, você começa a estilizar a tua rosa, tendo como fonte de inspiração a natureza. Fiz as folhas ali com formas geométricas e agora eu vou mostrar as rosas. Olha essa rosa, quantas pétalas. Ela tem até tipo babadinho. Essa daqui, então, muitas, muitas pétalas. Essa já é mais delicada, cheia de dobras. Essa é bem miudinha, cheia de pétalas. Essa tem muitas pétalas e você consegue ver o meinho dela. Essa é muito trabalhosa, linda, cheia de detalhes. E essa daqui, muitas pétalas. Tudo diferente uma da outra, não é mesmo? Então, você vai seguir aqui no desenho do mesmo jeito. Olha, marca o centro, marca ali, faz o copinho e vai distribuindo as pétalas. Esse exercício é muito importante. E você pode treinar ele aí quando você está mais tranquila. Quando você vai, por exemplo, fazer uma consulta e tem que ficar esperando o monte, o médico atender. Quando você vai em qualquer lugar que você precisa aguardar, leve um caderninho, leve um lápis e comece a treinar. Vai assistindo a minha aula aí, olha, e vai desenhando. Lembre-se que as folhas é um formato triangular e eu coloco dentro a folha. Essa folha, a gente trabalha, se quiser fazer dobrinhas, olha, eu faço um outro triângulo viradinho pra baixo. Pronto, ficou uma dobra, não é um charme? Então, eu quero que você entenda que quando você está aqui, olha, desenhando, você está pensando em cada detalhe. Você vai criando o seu projeto e vai falando, não, essa rosa eu quero atrás. Eu vou deixar só um pedaço de rosa. Vou fazer uma folha dobrada. Não, vou fazer três rosas. Não, vou fazer quatro rosas. Não importa. O que é fundamental aqui é você fazer os seus desenhos, estudar ele, trabalhar a luz e sombra ali, pra depois você levar esse conhecimento lá para a sua pintura. Porque você vai chegar lá e vai entender melhor. Você pode até usar o teu desenho pra ver se ficou certinho, se deu certo a sombra, se está no lugar certo. Daí, você vai transformar essa sombra aqui do teu desenho em cores lá na sua pintura. Essa rosa, por exemplo, que eu estou pintando. Se eu quisesse fazer ela em tons de rosa, eu poderia fazer essa sombra com o vinho. Colocaria no centro da pétala, depois do vinho, misturando com o vinho, um rosa escuro. E depois, eu podia finalizar com o rosa claro, o rosa bebê. Dentro do curso de pintura de rosas, as minhas alunas têm aulas de rosas estilizadas e de rosas realistas. Onde eu ensino a desenhar também os projetos. Então, fica aí a dica. Agora, eu quero saber. Você vai desenhar essa rosa? Vai treinar o desenho? E aí, você gostou? Olha que demais, hein? Você pode começar a treinar as suas rosas estilizadas, seguindo essa aula que eu te dei aqui. Pense em uma forma geométrica, coloque o que você quer pintar lá dentro e vai desenhando, se divirta desenhando. Isso vai ser muito bom para aguçar a desenhista que está aí perto de você, fazer ela florescer. Vai ajudar você a aguçar o seu olhar observador, o seu olhar de artista. Vai deixar a sua mão mais leve, vai ajudar na coordenação motora. E você vai ficar muito mais solta, livre para criar muitos projetos maravilhosos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com uma amiga, que também gosta de aprender mais sobre pintura. E não esqueça de ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui. E até o próximo vídeo. Um grande beijo e seja a luz por onde passar. Tchau!